Ouçam isto, filhos. A palavra de Deus irá derrotar Satanás em qualquer lugar, em qualquer parte, em quaisquer condições, em qualquer tempo. Quando Jesus estava aqui, ele era Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mas ele nunca usou nenhum de seus dons. Quando se encontrou com Satanás, ele trouxe o reino de Deus de tal modo para baixo que até o cristão mais fraco pode usar isto. Quando Satanás chegou a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda aqui estas pedras, ele disse, está escrito a palavra. Ele o levou para cima, tentou encobrir a palavra a ele, e Jesus disse, e também está escrito. E o levou até o topo do monte, disse que ele tinha de olhar todos estes reinos. Eu os darei a ti, se me adorares. Ele disse, está escrito. Aí está, e está escrito, qualquer coisa que desejares quando orares, crê que a receberás, tu a terás. Então, derrote Satanás com a palavra de Deus.